A Louse Sei qual é a minha margem de progressão Preparados para a Louse, eu sei que não tão O foco em ser campeão e viver ideias Fora da caixa até entrar no caixão Dizem que o sucesso vem de boca fechada E corria bem se andasse na calada Numa casa lírica tem que ser passada E mantei os verdadeiros para subir na parada Vou seguir o meu sonho porque canto enquanto sonho Preparo o bengas quando luto contra o sono Sérgio Ramos, acordei para brilhar todos os cantos Vou chegar ao topo, não motivo para espantos Não existe destino, domino o meu caminho Desferto do trajeto sem pensar no destino Pedeladas nesse beat, eu sou Ronaldinho Depois até claras vão falar dos corinhos Não és sujeito nulo, tens de valorizar Ninguém acredita, tens de arriscar Não deixo que algo bate a tua imaginação Vivo no limite, cumpro a tua função Não dependas de amigos para motivação Sonho com a vitória, acordo que é hora da ação Nunca perco a força, enfoso o puto coça O momento vai surgir e há O foco é subir e há Não baixa a cabeça Busca recompensa O momento vai surgir e há O foco é subir e há Sabes que eu não vou ficar aqui para sempre Aproveito e falo enquanto estou presente Não sei como eu tenho coragem de ver-me testar Só mostro que o do flow, o louço está a coçar Falou da terra, localizem, chamei a NASA Cheguei a outra dimensão, deixei o bar em casa Tranquilo e sem plantas, bati a asa Tempo de chega lá em cima, ninguém me atrasa Sira aquilo é de beats, eu mato nem pisco É as pedis que tuas barras são rabisco Já nem falo dos teus flows, doente de risco Na música as tuas barras não passam no risco Velocidade espacial, algo especial Nada mó, me deixa o flow de classe mundial Vai ser natural Viz o louço na RTP África Eu não sigo radical Não sou nova escola, não leves a mal A única escola que sou nova é a faculdade Não sigo tendências, vou lutar de verdade Não fico em baixo, é a minha identidade Hooking up, o meu tempero vou sentir Com tudo o que estou a investir Sei que o momento vai surgir Eleva-me para o céu, o único foco é subir Nunca perco a força Em flows ou puto coça O momento vai surgir e há O foco é subir e há Não baixa a cabeça Busca recompensa O momento vai surgir e há O foco é subir e há Nunca perco a força Em flows ou puto coça O momento vai surgir e há O foco é subir e há Não baixa a cabeça Busca recompensa O momento vai surgir e há O foco é subir e há E aí O momento vai surgir e há